Red vs Cain, deixa o like agora e assista até o fim Eu sou o Red, o vermelho dos Rainbow Friends Eu sou o principal e o criador deles também Na batalha de rima, ninguém ganhar de mim Pode vir pra cima, vou te amassar Cain Tu é mestre de cerimônias, eu sou mestre da ciência Tu é o mestre da burrice, eu mestre da inteligência A minha mente é a mais brilhante que já existiu Sua mente é igual o vácuo, é apenas um vazio Eu sou o Cain, diretor do incrível Cerco Digital Se prepara vermelhinho, você vai tomar um pau Não queria te humilhar, só que eu não tenho escolha Vou te estourar na rima, igual eu estouro bolha Se acha mais inteligente, tome cuidado rapaz Acho que você tá tendo, alucinações digitais Diz que é mestre da ciência, mas só inventa bicho tosco Desinventa uma boca, pra pôr aí nesse teu rosto Pelo menos tem o rosto, já você é uma loucura Não tem cabeça e no lugar tem uma dentadura Falta cabeça, falta flow e falta capacidade Usa roleta pra escolher os nomes, falta criatividade Você tá caindo aqui nessa batalha De você eu tô rindo, a sua partita palha A sua rima é novata, tipo a pomini no circo Acho melhor desistir, você tá só pagando o mico Você falou da pomini A minha nova prisioneira Que nunca mais vai sair Meu circo não é brincadeira Todos que entraram aqui, estão presos para sempre Diferente do seu parque, que todos fogem facilmente Eu não sou criativo por usar roleta Por favor, tu fez bichos coloridos E pôs o nome de Ford Dá pra ver que criatividade Você que não tem, é você que tá caindo E sua fama também Minha fama é bem maior O meu jogo é sem igual Melhor que esse desenhinho de um circo digital Rebel Friends, até foi inspiração pra tu A ragata tem o olho, igual do meu monstro Achar que é fácil fugir do meu parque Então vem tentar Pelo menos eu dou chance pra tentarem escapar Tu prendi todos aí, pois solitário ficaria Ninguém aguenta você, até o bolha fugiria Eu nem ligo pra esse bolha É o parasita que extrapola Sempre estouro E ele sai de volta da minha cartola Diz-se que ninguém me aguenta Mas a lua não reclama Eu nem gosto muito dela Mas eu sei que ela me ama Olho duplo é inspiração Não viaja, mano Olho de botão é sempre usado em boneca de pano Acho que você, que é o mestre da burrice Eu ganhei essa batalha E tu é apenas vice Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe o like e obrigado por assistir até o final